Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou Virgínia da Ateliê By Vic Chic, pra você que tá sempre com a gente, muito obrigada. Já faço um convite pra você que tá chegando agora, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da opção de todas, e você vai receber sempre uma notificação de quando a gente postar um vídeo novo. Então, você vai ficar sempre ligadinho no que a gente tem aqui no canal, tá joia? Já faço também um convite, um pedido, pra você colocar aqui nos comentários de qual cidade que você tá vendo o nosso vídeo. Hoje, voltei pra Curitiba, mas a partir da semana que vem nós vamos estar na estrada novamente. Então, deixa aí nos comentários de qual cidade você tá vendo o nosso vídeo, quem sabe o próximo vídeo a gente pode estar aí. E se você quiser organizar um encontro com a gente aí na sua cidade, só entrar em contato comigo no WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, que a gente pode combinar, e quem sabe a gente faz uma oficina aí na tua cidade, tá joia? Então, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a reaproveitar retalhinhos, retalhinhos pequenininhos, 6x6, 5x5, 7x7, então você vai poder aproveitar vários retalhinhos pra poder fazer essa linda bolsinha. Olha que gracinha que ela é, você pode colocar dinheiro, pode colocar o cartão, ó, que dá pra você colocar, e aí você vai aproveitar tudo que você tem aí. Ela é feita com retalhos, viés, uma argolinha e feltro. Se você não tiver feltro, você pode estruturar ela no lugar do feltro, colocar calça jeans velha, que vai estruturar do mesmo jeito. Porque o intuito dessa carteirinha é ser uma carteirinha molinha, tá? Não aquela carteira estruturada, bem firme, não. É uma carteirinha porta-moedas, porta-cartão, notinha, que é pra uma saídinha bem rápida, tá joia? E uma ideia, no final do vídeo eu dou ideia de valor de preço pra vocês estarem comercializando essa peça. E também pode dar de presente pras suas melhores clientes, tá joia? Então, chega de conversa, e olha a outra aqui, ó. Chega de conversa e vamos fazer a nossa peça? Então, pra gente fazer essa linda carteirinha, pra aproveitar todos os nossos detalhes, nós vamos precisar de um zíper, tá? E um cursor de nove centímetros e meio, tá? Um zíper de nove centímetros e meio. Esse que é o número cinco, tá joia? Mas pode usar o número três também, com o cursor, tá? Vamos precisar de uma argolinha, que é pra gente fazer aqui o nosso... Tipo, ficar como se fosse um chaveirinho. Vamos precisar de doze centímetros de viés, viés do largo, que eu tô usando. Aí, eu coloquei uma fita dupla face aqui, que aí a gente vai fazer assim, ó. Pra ela não desfiar, eu uso a cola dupla face, aquela aqui, de papelaria normal, tá? Como o viés é mais largo, eu uso a fita também mais larga. Eu tiro aqui, aí eu só vou dobrando, ó. Aí, ela fica grudadinha, não desfia e não precisa costurar. Então, ó, ó, fica desse jeito, ó, tá? O viés largo e a fita dupla face larga. Aí, vai vir aqui e vai ficar aqui, certo? Nossa alcinha. Vamos precisar de doze quadradinhos, retalhinhos, de seis por seis, tá? Seis por seis, doze. E aí, você vai montar nas cores que você tiver, beleza? Eu fiz assim com as cores que eu tinha, então, aí a gente vai montar aqui como que a gente quer que fique, ó. Esse aqui, eu coloquei Flamengo. Então, a gente monta e põe o Flamengo aqui embaixo. E aí, a gente monta conforme a gente desejar. Aqui, opa, aqui, aqui, certo? Ó, eu fiz assim, ó. Separei pra um lado e separei pro outro lado, tá? Então, eu fiz dessa forma, mas se você tiver os quadradinhos todo colorido, também dá pra você fazer, sem problema nenhum, tá? É que eu tinha que deu pra fazer os dois lados iguais, então, eu vou fazer dessa forma. Então, ó, aqui é uma parte, um lado, aqui é o outro lado, tá? Então, são doze quadradinhos de seis por seis, beleza? Então, vamos já deixar aqui pra gente fazer a montagem. Vamos precisar também do feltro. O feltro pode ser também o nylon dublado, né? Mas pode ser o feltro que eu acho que dá super bem pra essa peça, tá joia? Vai ser dezesseis por onze, tá? Dezesseis por onze, o feltro, beleza? E dois detalhinhos de três por três, que é pra gente fazer o acabamento aqui do nosso zíper, tá? Então, durante o vídeo, você vai ver como que faz, ó. Dois pedacinhos, tá? De três por três, beleza? Então, bora lá, vamos começar a fazer a nossa peça. Então, vamos deixar tudo aqui, ó, todo mundo aqui separadinho. E vamos começar, ó. O que a gente vai fazer? Nós vamos começar a emendar aqui, ó, uma parte. Vamos pegar esse aqui direito com esse direito, tá? E vamos costurar aqui. Ficando dessa forma, tá? Aqui, agora nós vamos pegar esse daqui e costurar aqui. É uma peça bem rapidinha, bem facinho, que você pode fazer pra poder tá dando de brinde, vendendo, porque fica uma peça bem graciosa, né? Ó, fiz essa parte, agora vamos fazer com essa daqui, ó. Direito com direito. Vocês façam aí na medida, na... Nas estampas que vocês tiverem, tá? Essa aqui é uma carteirinha pra colocar documento, porta-moeda, né? Então, fone de ouvido. Então, é uma carteirinha bem fácil de fazer e que, como você faz com retalhinhos, você acaba tendo... Um lucro bem bacana, né? Porque eram pedacinhos que iriam... Que você não iria usar mais, né? Ó, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou virar, vou pôr direito com direito. Um, eu coloco, ó, virado pra cá. Outro, eu coloco virado pra cá. Se você achar mais fácil, você também pode abrir as costuras, tá? Eu não acho necessário, porque eu acho mais complicadinho. Eu prefiro colocar, ó, um vem pra um lado e o outro vem pro outro. Então, dá super certo. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer as costurinhas casarem bem certinho aqui, ó. Esse é o segredo pra ficar bem bonitinho. E coloca um alfinete. Aí, você vem aqui e faz a mesma coisa, ó. Encaixa costurinha com costurinha pra ficar bem bonitinho, tá? E coloca um outro alfinete. E aí, nós vamos passar uma costurinha aqui. Não esquece, deixa aí nos comentários a cidade onde você está vendo o nosso vídeo. Eu adoro saber de onde vocês estão vendo o vídeo. E quem sabe, em breve, posso estar aí na sua cidade. Deixa aqui nos comentários. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, nós vamos fazer a mesma coisa nessa outra parte aqui. Ó como que ficou os nossos dois painelzinhos, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos prender eles no feltro, tá? Se você quiser cortar um pouquinho maior o feltro, não tem problema. Porque depois você pode refilar, tá bom? Ó, vai prender aqui. Vamos colocar alfinetes pra ele não sair do lugar na hora que a gente for costurar. Ó, pra ele ficar bem presinho. E aí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar nos dois, tá? Nos dois feltro. E vamos passar uma costura em volta. E uma costura também em cima das costuras que fizemos, tá? Que é pra dar uma estruturada melhor pra esse tecido não ficar solto. Então, a gente vai fazer, ó, lembrando, toda a volta. Depois, aqui no meio e aqui no meio. Então, vamos lá fazer? Ó. Ó, já preparamos, então, os dois painelzinhos. Vocês viram no vídeo que eu também já refilei ele. Então, ele já ficou o painelzinho pronto. Agora, vamos pegar o nosso zíper, tá? Só cortar aqui uma pontinha que ficou a massa. Tá aqui o nosso zíper. Aí, nós vamos colocar o direito do tecido embaixo do zíper, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá o direito e aqui tá as costas do zíper. Então, nós vamos colocar aqui e vamos passar uma costurinha aqui. Isso aqui é pra fazer o acabamento do zíper, tá? Puxa aqui. Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Que é o direito dele, ó. Tá vendo que tá no avesso? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer pra frente, fazer uma dobrinha e depois uma dobrinha em cima de novo. E vamos passar uma costurinha aqui também, ó. E aí, saiu a agulha aqui. E aí. Pronto. E olha que a linha escapa, né? Vamos passar. Ó. Ficando dessa forma aqui, ó. Agora, vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Direito, com as costas com o avesso do zíper. Ó, ficando dessa forma. E vamos passar também uma costurinha aqui. Gente, é bem facinho fazer essa carteirinha, viu? Vale muito a pena você fazer, ó. Ficou dessa forma, ó. Igual do outro lado. Vamos fazer uma dobrinha e trazer pra cima. Quando você traz essa dobrinha pra cima, ela tem que esconder essa costurinha, tá? Então, ó. Vem pra cá e vamos passar a costurinha aqui também. Então, ó. Nossos zíper já está com acabamento também. Agora, o que a gente vai fazer? Vai dobrar aqui no meio e achar o meinho do zíper. Mas o pique tem que ser muito pequenininho. Porque se você der um pique muito grande, o zíper vai desfiar, tá? Então, vocês façam um pique assim, bem pequenininho. Que é só pra vocês verem mesmo aonde que é o meio, tá? Dá até pra levar mais pra lá, ó. Tá vendo? Um pique bem aqui embaixo. Foi tão pequenininho que só eu que tô enxergando. Aí, vocês vão vir aqui na peça, tá? Aí, como aqui o Flamengo tem sentido, então eu vou querer que ele fique assim. Quando a estampinha não tem sentido, aí tanto faz você montar assim ou assim, tá? Como aqui tem o Flamengo, então eu quero deixar ele no sentido certinho. Então, eu vou colocar o zíper aqui em cima. Dobro no meio e dou um pique. Pega a outra parte, dobra ao meio e também dou um outro pique. Deixem nos comentários se vocês querem aprender mais pecinhas utilizando retalhos, tá? Que eu vou adorar saber e aí eu vou trazer mais coisas pra vocês, tá joia? Então, agora aqui, ó, nós vamos pegar meio do zíper, o direito, tá vendo aqui, ó? Onde a gente puxa, o direito do zíper, nós vamos pôr com o direito do nosso painelzinho. E vamos achar aqui o meio com o meio e vamos colocar um alfinete pra segurar. E aí, nós vamos costurar só essa parte aqui, tá? Quer ver, ó? Já pode tirar o alfinete, cuidado pra não pegar o zíper, né? Aí, quando chegar pertinho do zíper, se você não tiver usando o pé de zíper, ó, é só abrir ou fechar, né? Que aí você consegue continuar a costura. Ó, ficando dessa forma aqui. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Fecha o zíper pra ficar mais fácil. E agora, nós vamos pegar aqui, ó, dobrar pra baixo, ó. E vamos rebater essa costura, tá? Não é rebater com ela pro lado do zíper, tá? É aqui, ó, pra baixo, tá? Vamos rebater essa costura. Que aí, ali, você já fica com o acabamento também. Beleza? Ó, cheguei perto do zíper, levanto o pé, empurro o cursor pra trás. E ficando dessa forma aqui, ó. Tá? Agora, vamos repetir o mesmo processo aqui do outro lado, ó. Colocar, pegar o meio com o meio, frente com frente. Colocar aqui. E vamos colocar um alfinete, tá? Vamos costurar o zíper, virar e rebater. Agora, ó, como que ficou. E aí, quando você rebateu, ó, fica achatadinha aqui. Então, não vai atrapalhar na hora da abertura da carteirinha, tá? Agora, nós vamos pegar aqui. Pegar o nosso viés que nós colamos com a fita dupla face. Colocar a argolinha e prender ele aqui, ó. Tá? Eu coloco os dois dedinhos pra baixo do zíper. E dou uma costurinha bem aqui na beiradinha, que é só pra facilitar o nosso manuseio. Quem tiver já experiência, pode já fazer direto. Ó, ficou aqui. Agora, nós vamos ajuntar aqui, ó. O segredinho pra ela ficar bonita é você ver que as costurinhas vão bater aqui, ó. Coloca pra ela ficar bem certinha aqui, bem certinha aqui, tá? Ó, bem certinha. Alinha todo mundo. Coloca o alfinetinho pra ficar todo mundo, todo mundo juntinho, tá? Ó, e aí nós vamos costurar toda a volta. Começando aqui no cantinho, tá? Ó, acertei todo mundo. Então, tá vendo aqui, ó? Nós vamos começar a costurar aqui, aqui e lá, vindo até aqui em cima, tá? Vai ficar uma aberturinha bem pequenininha aqui em cima, beleza? Então, vamos lá costurar? Ó, vamos desvirar. Lembrando, ó, eu refilei, né? Como vocês viram, eu refilei, deixei um pouquinho menos de meio centímetro em toda a volta. Você costura e deixa as duas bordinhas aqui o mesmo tantinho, tá? A aberturinha aqui. E aí é só desvirar, ó. Não vai desfiar, se você quiser passar zigue-zague aqui, pode, mas não há necessidade, porque o feltro não vai desfiar e o tecido tá no meio do feltro, então ele não vai ficar desfiando, tá? Ó, só desvirar aqui. O buraquinho que fica aqui, ó, é muito minúsculo, então dá pra usar como porta-moedas, sem problema nenhum. Ó, acerta aqui com a pontinha da tesoura, com cuidado. E olha que graça que ficou o nosso porta-moeda. Ó, uma bolsinha bem prática, ó, dá pra pôr dinheiro, dá pra pôr o cartão, né? Uma pecinha prática, rápida, fácil, e você vai fazer com todos os seus retalhinhos aí. Sugestão de venda, de 10 a 25 reais, vai depender do tecido que você vai usar e da tua clientela, né? Então, você pode vender ela de 10 reais até 25 reais a um preço super bacana, tá, jóia? E também, imagine você fazer e dar de presente no final do ano, dia das mães, pras suas clientes, né? As clientes que fizeram uma boa compra, então, vale a pena você fazer. Você senta aí, faz bem rapidinho, várias carteirinhas dessa, né? Ó, então, fica bem prático, bem rápido, e você vai lucrar bastante, porque seriam tecidinhos que iam descartados, né? Então, você vai usar bem, ó, e não tem problema, tá, jóia? Então, espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Se gostaram, deixa um joinha, compartilha com a amiga, não esqueça de se inscrever no canal. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, e também da onde vocês estão assistindo nosso vídeo. Vou adorar saber, tá bom? Um grande beijo, e até o próximo vídeo, e tchau!